Pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Silva, mais um vídeo fresquinho no ar para vocês, tá? O nosso tema de hoje é o tudão do ser amado. Vamos saber os pensamentos, os sentimentos e a atitude. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, faça uma consulta particular ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, você já sabe, e eu sou o Igor Silva. Tudão do ser amado, opção 1, Pombogira, Cigana, opção 2, Dona Maria Padilha, para quem está no relacionamento ou já teve um relacionamento sério com essa pessoa, tá? Alguém que já foi casada ou casado, está morando junto ou já morou junto, tá bom? Adapte a sua situação, Cambada de Exuá. Opção 3, Senhor Tranca Rua, opção 4, Senhor José Pilintra, para quem nunca teve nada, é uma pessoa que você está conhecendo, uma pessoa que você está desejando estar afim, ou que você já conhece, mas nunca teve nada sério. Já que foi tudo esclarecido, vocês já sabem como é a nossa tiragem, vamos dar início para quem escolheu a opção número 1, Pombogira Cigana. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá, Ixu? Canal Enigma do Oriente, coloque o seu nome na corrente de oração, a corrente de oração hoje será feita com Pai Oxóssi, tá bom? Então coloque o seu nome, coloque o nome das pessoas que você gosta, para você participar da nossa corrente de oração. Um beijo para todo mundo e vamos dar início à nossa tiragem. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ou vai ficar solteiro o resto da vida. Canal Enigma do Oriente, vamos lá, pessoal. Opção número 1, Pombogira Cigana. Vamos ver o que é Pombogira Cigana aí. É brincadeira, tá, gente? Opção número 1, Pombogira Cigana, o tudão do ser amado. Pensamentos, sentimentos e atitude. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Primeiro vamos agora aqui para os pensamentos, tá? Vamos ver quais são os pensamentos da pessoa que você ama, da pessoa que você gosta, da pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Opção número 1, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Traz a energia desse ser humano para cá. E isso é o que essa pessoa pensa sobre você. Os sentimentos. Mentaliza essa pessoa. Sentimentos. E agora a atitude. O que ela vai fazer? Vamos ver? Qual vai ser a atitude dessa pessoa? Pensamentos, sentimentos e atitudes. Tudão do ser amado, canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, Pombogira Cigana. O que a Pombogira Cigana vem trazendo em relação a essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo? Lembrando que é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, hein? Bom, já teve ou está tendo. Os pensamentos dessa pessoa em relação a você, na carta 5 de espadas fala que essa pessoa hoje, eu vou falar primeiro para quem está separado. Essa pessoa hoje, ela está pensando em te dar uma vitória por rendição. O que seria isso? Essa pessoa está pensando em te dar razão sobre algum fato que ela vinha dizendo que você não estava certo, só que ela está tendo que dar o braço a torcer porque hoje ela te dá razão em alguma situação. Ou seja, você vai ter algum tipo de vitória por rendição. Veja que essa pessoa está disposta ou disposta a escolher uma direção. é uma pessoa que está se sentindo sacrificada, seja lá aonde estiver, da forma que estiver. Ela não está bem, está passando por um certo sacrifício. A situação não está boa e vejo ela realmente querendo uma nova direção. Entendeu? Essa pessoa, ela está em total... Como eu posso dizer? Total desacordo do atual momento dela. Não está feliz, tá? É uma pessoa que eu vejo ela querendo ter um triunfo, querendo ter algum tipo de vitória numa situação que ela deseja. Não é na situação atual que ela está. A situação atual que essa pessoa está não está deixando ela confortável. Ela está com uma energia desfavorável aonde ela quer uma mudança, tá? Essa pessoa tem medo de te perder. Ou tem medo de perder ainda o amor que sente por você, tem medo que você perca o amor por ela. Aí você adapte a sua situação. Mas o mais legal é que essa pessoa ela vai escolher uma direção, ela já tem a consciência que ela precisa fazer isso se ela quer realmente mudar a situação dela, tá? E vejo assim ela fazendo. Carta 7 de Copas. Fala pra gente o quê? Sem dúvida nenhuma, essa pessoa pode estar com alguém nesse momento, tá? Essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo pode ter alguém na vida dela. Mas essa pessoa não está contente com essa pessoa que ela está. Essa pessoa, ela precisa e vai mudar a direção da vida dela porque está de desacordo a vida dela com o que ela sente, com o que ela quer. Ela pode estar com uma pessoa, porém, não está feliz com essa pessoa. A mente dela está com bastante dúvida nesse momento. Pensa em você e por isso ela pretende fazer uma escolha pra ter envolvimento emocional com você. Ou seja, os pensamentos desse ser humano estão em você, tá? e ela está em desacordo com o atual momento de vida que ela está passando. Ela tem muito apego a você ou algumas pessoas aqui fizeram até feitiço, magia, alguma coisa para poder mudar essa situação e vejo que você vai ter êxito com o que você está fazendo. Isso é pra quem está fazendo. Então não perca o seu tempo se você não está fazendo nada em colocar no comentário que você não está fazendo nada. É sinal que não é pra você. Então o que que acontece? Eu vejo aqui essa pessoa realmente hoje pensando em você com muito apego, com uma energia muito forte, com um apego emocional muito grande por você ainda, tá? É uma pessoa que eu vejo que ela não vai medir esforço para resolver essa situação, para poder dar um passo adiante. Os pensamentos dela estão levando ela a isso. Carta do Sol sai no sentimento. Essa pessoa te ama, quer ter sucesso com você ainda, essa pessoa sente a sua falta, tem orgulho de você em alguma situação e pretende um dia ainda celebrar com você momentos, tá? Por quê? Essa pessoa entende que ela está no caminho errado e ela precisa realmente mudar essa situação. O sentimento dela por você mudou, sim. Hoje está mais forte e ela está se carregando o mundo nas costas por ter tanto amor por você por não estar junto com você. Na linha de sentimentos, essa pessoa deseja ainda formar uma família com você e te reencontrar. Ela quer se aproximar de você, se reaproximar e assim ela fará. Como ela vai agir? Como eu estou dizendo, cinco de ouros. Ela vai sair desse sofrimento, vai acabar com esse afastamento, porque ela entende que o momento é de superar tudo o que está acontecendo para poder ter essa reaproximação. Carta cinco de copas. Essa pessoa está arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você ou até mesmo pela separação de vocês. Ela está se lamentando. Por esse lamento, na carta cavaleiro de paus vai fazer com que ela mande algum tipo de notícia para você para trazer uma estabilidade e oferecer de novo um reviravolta para essa situação para que o que ela esteja planejando possa acontecer. Essa pessoa quer envolvimento com você, quer demonstrar paixão, ela está com mais clareza, com mais certeza do que ela quer. E o caminho que ela quer seguir é você. Então não se espante se essa pessoa te mandar mensagem do nada, aparecer do nada na sua frente, tá? Porque eu vejo que vem aí uma energia de reaproximação movida pelo desejo e ela vai agarrar a primeira oportunidade que tiver para poder ter essa reaproximação. Para você que está com essa pessoa, seu relacionamento está passando por muitas brigas, por muitas desconfianças e isso traz para você realmente um momento onde se você não resolver essa situação de alguma forma, você realmente vai perder essa pessoa para uma outra pessoa, tá? Eu vejo aqui essa pessoa se envolvendo com alguém e se você não corrigir seja lá o que estiver acontecendo no seu relacionamento, tende essa pessoa a ficar com uma outra mesmo e ter um relacionamento sério futuramente. Por quê? Essa outra pessoa está fazendo algum tipo de manipulação espiritual para tirar essa pessoa da sua vida. Essa pessoa te ama, mas ela já pensa em te deixar assim, largar a família movida por um feitiço que está sendo feito, tá? O sentimento dela ainda são seus. Porém, muita briga, muita desconfiança está fazendo essa pessoa começar a mudar o que ela sente por você. O que segura essa pessoa ainda é a família. É você, é a família que vocês construíram. Mas se você não se mexer para resolver essa situação, você vai perder de vez o seu relacionamento. O que essa pessoa vai fazer? Como eu falei, cinco de ouros. Se você não fizer nada, essa pessoa vai ficar sozinha, porque ela já está sentindo sozinha e vejo esse afastamento ficando cada vez maior. Cinco de copas, essa pessoa já pensa numa possível separação. Se você não quer acabar com o seu relacionamento, se mexa, porque ainda dá tempo de você resgatar, tirando realmente o que está atrapalhando do seu caminho. É o que a Pomogira Cigana manda te dizer. Pomogira Cigana foi a opção número um. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, gente. À medida que você se inscreve, o canal vai aparecer mais para outras pessoas que estão precisando. Então compartilhe esse vídeo, faça a sua parte, não queira apenas ganhar, aprenda a fazer também, que aí você vai colher os frutos do universo. Quando a gente se doa, faz alguma coisa por alguém, a gente recebe em troca. se não combinou com a sua realidade, essa primeira opção que foi muito quente, assista a opção número dois, da dona Maria Padilha, ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezenove horas. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Agora eu vou tomar aqui minha água, só um minuto. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quem está gostando, deixe aí nos comentários aí, o que você acha do nosso canal. Bom, vamos agora para a opção número dois, Maria Padilha. É a opção também para quem já teve relacionamento, é a opção também para quem está com essa pessoa ou até para você que não está mais com essa pessoa, tá? Mas já teve um relacionamento sério com essa pessoa. Mentaliza a sua situação, lembre-se que é uma tiragem para várias energias e vem para o canal Enigma do Oriente. Salve, Dona Maria Padilha, o meu grande amor, a luz que me guia. Vamos ver o tudão do ser amado, pensamentos, sentimentos e atitude. lembrando que é uma tiragem para você, tá? Que já teve relacionamento ou está no relacionamento. Já morou junto ou está morando junto. Relacionamento sério, tá, Cambalha de Exu? Salve, Pombogira, salve, Dona Maria Padilha. Esse é o canal Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva, de Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Quero mandar um olá para todo mundo do lado de Portugal, o pessoal está ligadão aqui no canal. Quero mandar um beijo para todo mundo do Brasil, Argentina, Colômbia, muita gente, Suíça, Suécia, Japão. Gratidão a todos vocês, gente. Pensamentos, sentimentos e atitude, tudão do ser amado. no canal Enigma do Oriente. Aqui são os pensamentos, aqui são os sentimentos e aqui são as atitudes. Quero mandar um alô para a minha amiga Queiza, Queiza, um beijo, canal Goetia, uma vida de escolhas. Vai lá no canal da Queiza, dá uma moral para a Queiza lá, vai voltar a gravar os vídeos, né? Eu estive lá com a Queiza lá no Cruzeiro, Cruzeiro, né? Cidade de Cruzeiro, muito bom, muito legal. Me encantei com a cidade. Opção 2, Dona Maria Padilha. Para quem já foi casado ou está casado, casada, adapte a sua situação, cambada de Exu. Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte, quais são os pensamentos dessa pessoa por você? As de espadas. Fala que essa pessoa quer tomar algum tipo de atitude, ela já pensa em tomar uma atitude, essa pessoa está com a visão diferente, tá? Vou falar para quem está separado primeiro, cambada de Exu. Essa pessoa pretende tomar atitude para ter uma vitória. Por quê? Ela acredita que se ela se mexer, ela vai ter alguma vitória relacionada a você. Essa pessoa aqui, hoje, ela está com capacidade de solucionar qualquer problema que vocês possam ter tido. Essa pessoa quer ter um esclarecimento assim, racional, quer sentar frente a frente com você e quer esclarecer as coisas. Essa pessoa hoje quer ter uma conversa franca. Hoje, ela já pensa em ter mais transparência nas coisas com você, em se abrir, né? Eu vejo aqui na carta dois de ouros, essa pessoa criando possibilidade, se permitindo mudar para poder te agradar. Essa pessoa hoje entende que você tem uma importância grande nos caminhos dela e ela está disposta a mudar. Ela ou ele, tá, cambada de Exu? Eu falo ela no sentido feminino porque eu me refiro a essa pessoa. Entendeu? Então, vamos lá. Essa pessoa hoje quer ter essa conversa, ela vai criar possibilidade para vocês ficarem juntos, ela vai ceder alguma coisa, ela já pensa em fazer isso, essa pessoa fez uma reflexão aonde hoje ela entende que ela tem que ceder alguma coisa, porque pessoa igual a você ela não vai achar. tá rindo, né, Exu? É. A pessoa igual a você ela não vai achar. Então, ela hoje entende que se estava ruim com você é pior sem você. Então, ela está com mais clareza depois desse momento que ela teve aí de reflexão. Sentimentos. O que ela sente por você? Nove de paus. Essa pessoa ela sente uma paixão forte por você, não consegue seguir a vida dela porque ela fica olhando para o passado e lembrando de você e ela acredita que você também tem muitos sentimentos por ela assim como ela tem por você. E esses sentimentos ela acredita que são o suficiente para criar possibilidade para vocês terem sim um relacionamento ainda. Porque ela entende que o caminho correto é você. O caminho correto é vocês superarem qualquer obstáculo juntos. Ela entende que vocês estão realmente juntos para poder superar esse obstáculo. Acredita que vocês juntos são mais fortes. E já chegou o limite da força de vocês. Ou vocês fazem alguma coisa para se acertar ou esqueçam um do outro e sigam a vida de vocês. A espiritualidade vai trazer para vocês uma oportunidade de conversar. E depois dessa conversa você que vai guiar os seus caminhos. Sentimento dessa pessoa por você existe. Seis de Paus fala que as coisas tendem a caminhar certo. As coisas estão no caminho certo para essa pessoa demonstrar o desejo por você e ter sucesso em te reconquistar. Eu vejo uma vitória vindo para vocês. Eu vejo que essa pessoa vai demonstrar o sentimento. Vai retribuir o amor que você sente. E vejo que depois de muita luta muitos conflitos vocês vão ter uma realização pessoal junto com esse ser amado aqui. Ou seja se a pessoa pensa em você quer conversar com você tem sentimentos vai demonstrar sentimentos o sentimento dela por você é tão grande que você vai sugar suas energias por isso que você também não consegue seguir a sua vida adiante. Você até tentou ficar com alguém algumas pessoas aqui tentaram porém você não consegue esquecer esse Exu. Vocês estão ligados você não esquece ela e nem ela te esquece. bom como essa pessoa vai agir a carta do mundo a carta do mundo nos remete ao que gente uma realização pessoal que você vai ter essa pessoa vai vir atrás de você sim vai ter um sucesso essa situação vem momentos felizes para vocês tá gente vocês têm uma conexão muito forte vocês são parceiros ideais perante a espiritualidade e o ciclo não acabou virá uma nova oportunidade para vocês tentarem resolver os obstáculos que aparecerão apareceram e sempre vai aparecer gente não existe conto de fada só na televisão mesmo tá ou seja problema vai existir vocês que tem que ter maturidade para passar por cima desses problemas essa pessoa vai agir para ter essa reconciliação cinco de espadas fala que essa pessoa por medo de te perder vai escolher uma direção e vai vir atrás de você dez de ouro essa pessoa vem tentando reconquistar a família trazendo mais estabilidade e dando uma chance para o amor querendo um compromisso querendo essa tão sonhada reconciliação aonde você também vai realizar o seu desejo canal enigma do oriente eita tô virado lá na previsão tô virado no carteiro tô mandando mensagem hoje para todo mundo olha que mensagem a dona Maria Padilha para quem está junto com essa pessoa preste atenção essa pessoa pensa em tomar uma atitude para poder criar a possibilidade de vocês se acertarem essa pessoa vai falar para você também que você tem que fazer uma reflexão assim como ela está fazendo para vocês se acertarem de uma vez por todas entenda de uma vez por todas o relacionamento de vocês causa muita inveja nos outros tá então dê valor a quem está com você vocês estão no caminho certo a tendência aqui é que o amor de vocês possam prevalecer que vocês possam superar esses obstáculos aqui pede para ser superada a mágoa porque tem mágoa mas existe amor também amor suficiente para vocês ficarem juntos não coloque dúvida no relacionamento de vocês essa pessoa te ama tá maus momentos todo relacionamento passa basta você aqui criar uma possibilidade para vocês se acertarem assim como essa pessoa também vai criar uma possibilidade para seguir o caminho correto que é estar com você é permanecer nesse relacionamento gostoso o que ela vai fazer carta do mundo essa pessoa vai cair na real que você é a companheira ou companheira ideal e vai resolver qualquer tipo de mal estar que está entre vocês cinco de espadas fala o que gente o medo de perder vai fazer vocês ficarem juntos mas escolha uma direção não fique em cima do muro vive o seu relacionamento a dois pare de falar da sua vida para os outros dez de ovos o sentimento da família vai prevalecer essa pessoa vai agir sempre pensando na família canal enigma do oriente dona maria padilha manda o recado e a dona maria padilha mandou dizer o seguinte tem gente aí que está devendo rosa para a maria padilha vai no jardim coloque essa rosa tira o espinho coloque lá nem que seja uma rosinha lá agradeça a maria padilha fala dona maria padilha mostra pra mim quem a senhora é tira o espinho dessa rosa coloque no jardim gente coloque com amor essa rosa no jardim e peça a dona maria padilha das sete encruzilhadas para te mostrar quem é na sua vida não precisa ir numa encruzilhada não faça como o tio higo está falando aqui mas criança preste atenção vai no jardim com amor e coloca essa rosa dona maria padilha é com amor que eu estou te ofertando essa rosa tira o espinho coloque lá e você vai ver o que a dona maria padilha vai fazer coloca no jardim bonito tá eixo bom se não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp tá bom fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa eixo não espera você perder para depois correr atrás aí aí é complicado proteja o seu relacionamento tá bom vamos agora com a opção três senhor tranca rua inclusive hoje eu sonhei que sou tranca rua que sonho maravilhoso salve senhor tranca rua meu mestre para quem nunca teve nada com essa pessoa vamos ver com senhor tranca rua gente os pensamentos sentimento atitude dessa pessoa que você está gostando dessa pessoa que você já conhece ou que está conhecendo eita só aqui para você ficar sabendo isso vamos ver com senhor tranca rua com os seus pensamentos os sentimentos e atitudes lembrando a vocês se você não curtir não se inscrever no canal tu vai ficar solteiro até o final do ano compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like salve senhor tranca rua agora é sério os pensamentos dessa pessoa em relação a você essa pessoa que você está conhecendo ou já conhece mas você quer saber se vai rolar alguma coisa né os pensamentos ou os sentimentos será que essa pessoa tem sentimento por você e a atitude o que essa pessoa vai fazer em relação a você bom para você que escolheu aqui a opção número 3 do senhor tranca rua senhor tranca rua manda te dizer o seguinte os pensamentos dessa pessoa em relação a você é o seguinte página de copas fala que essa pessoa aqui ela pensa em ter um começo criativo com você o Igor o que seria um começo criativo um começo diferente essa pessoa ela já pensa em fazer algumas coisas diferentes que você nunca tenha feito na sua vida essa pessoa pensa em te mandar notícias mensagens querendo demonstrar algum tipo de sentimento por você essa pessoa é um pouco imatura pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento mas ela vai querer se envolver com você sim deixa eu beber minha água opa que delícia essa pessoa já pensa sim em se envolver com você ela pensa sim em ter alguma coisa com você eu vejo que logo logo ela vai te dar algum tipo de notícia fresquinha que vai te deixar muito alegre ela já pensa em te surpreender de alguma coisa vai vir algum tipo de convite e também uma possibilidade total de vir algum tipo de declaração da parte dessa pessoa ela já pensa em fazer só que é uma pessoa que ela vai agir devagarzinho por quê? porque ela não quer te assustar porque ela tem medo de perder essa oportunidade por isso que ela até demora algumas vezes demais mas você tem que dar algum tipo de sinal para essa pessoa poder saber também o que você deseja se a pessoa eu vejo ela tendo algum tipo de estratégia para poder ter uma vitória assim por reedição vir demonstrando alguma coisa porque ela quer ter alguma coisa com você mas ela tem medo de te assustar de parecer que ela só quer sexo só quer alguma coisa ela vai escolher uma direção para poder agir ela está agindo com sabedoria ela está agindo devagarzinho está começando com essa amizade está vindo que nem mineirinho devagarzinho te dando carinho te dando atenção querendo renovar a amizade de vocês querendo uma aproximação por quê? porque essa pessoa ela quer sim ter uma conversa com você ela quer sim se declarar ela quer demonstrar a paixão ela quer agir gente ela quer trazer uma harmonia essa pessoa está buscando um equilíbrio ela pensa de uma forma de poder demonstrar para você o que ela quer sem te assustar qual o sentimento dela Igor por você carta da justiça fala que essa pessoa tem a impressão que já te conhece de outras vidas por quê? porque essa pessoa ela já tem sentimentos por você e por isso que ela vai tomar alguma decisão lógica com honestidade porque essa pessoa já te deseja muito aqui essa pessoa acredita que você pode ser o amor da vida dela ela já se imaginou tendo um relacionamento sério com você ela já se imaginou vocês vivendo como um casal gente e aqui eu falo aqui tem uma chance total dessa pessoa ser o homem ou a mulher da sua vida existe amor aqui existe paixão existe desejo por isso que essa pessoa tem medo de demonstrar alguma coisa que você pense que ela só quer sexo com você e não é tanto que vocês tem uma conexão de pensamentos muito forte essa pessoa gosta do seu olhar gosta do seu sorriso gosta da forma que você mexe no cabelo essa pessoa te observa muito tá aqui eu falo logo logo vocês vão estar no relacionamento essa pessoa tem sentimentos por você são sentimentos reais como ela vai agir igual do céu gente rainha de ouros essa pessoa ela vai levar segurança e estabilidade afetiva pra você ela vai se envolver com você ela vai te presentear te surpreender porque ela quer uma relação sólida e por isso ela vai lutar eu vejo aqui que essa pessoa tem um sentimento verdadeiro e vai demonstrar isso pra você é aquela pessoa que vai pegar os seus problemas pra ela vai participar da sua vida de uma forma em geral essa pessoa vai sempre querer saber como você está o que você está passando o que você está precisando essa pessoa vai sempre te dar esse ombro amigo além do amor que ela quer dar ela vai ser sempre o seu amigo ou sua amiga pra tudo que vier essa pessoa tem a pretensão de te surpreender tá ela vinha fugindo de um envolvimento estava estagnada porque ela não sabia o que fazer ela precisava desse tempo pra ela pra poder saber como vai agir agora ela teve realmente essa reflexão e ela descobriu que o que ela quer é o relacionamento com você ela quer trazer lealdade e felicidade pra você ter um sentimento poderoso forte o suficiente pra assumir um relacionamento com você e veja ela lutando para te surpreender positivamente dessa forma que eu acabei de relatar o senhor tranca rua está abrindo seus caminhos para o amor tá essa amizade aqui vai sim para um nível mais alto então desde já gente coloque o seu nome na corrente de oração pro pai Oxóssi que a mesa pertence a ele hoje a energia de pai Oxóssi então coloque aí realmente seus pedidos o seu nome na corrente de oração e agradeça também o senhor tranca rua pela mensagem linda que ele trouxe pra você lembrando tá é uma tiragem para várias energias se não combinou com a sua gente assista o outro montinho ou participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp está sempre na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp tá bom canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva vamos agora para o número 4 vamos agora para a opção número 4 senhor José Pilintra eu vamos um minutinho só só um minutinho gente vamos pessoal agora desculpa eu tive que dar uma paradinha aqui vamos lá pessoal a opção número 4 agora para o seu José Pilintra vamos ver aqui agora com vocês o seguinte os pensamentos o sentimento atitudes o telefone tocou foi desligado desculpa aí pessoal para quem nunca teve nada com essa pessoa vamos ver aqui a opção número 4 bom vamos lá vamos lá pessoal pessoalidade participe da nossa promoção de 5 perguntas bom vamos lá para você que escolheu a opção número 4 o que seu Zé manda te dizer essa pessoa pensa em você bastante tá gente é uma pessoa é uma pessoa que eu vejo ela querendo sim fazer uma escolha porque tem sim o sentimento por você 7 de paus fala que essa pessoa tá tomando coragem pra tomar uma decisão em relação a você e ela vai tomar essa decisão a carta da imperatriz fala que essa pessoa aqui ela vai se envolver com você porque ela já pensa nisso e ela vai sim permitir que cresça o que ela está sentindo por você esse envolvimento ela vai querer pra vida dela porque ela te acha uma pessoa especial o que ela sente por você 8 de paus sente desejo sente vontade de estar junto com você e vai demonstrar esse amor por você já tem apego vem uma transformação aonde vocês vão ter um relacionamento é certo vem uma transformação na vida de vocês essa pessoa vai ser sua ou vai ser seu como ela vai agir conquistando o seu amor vai trazer uma estabilidade pra você pra ter sucesso e celebrar o amor de vocês essa pessoa pra quem sabe que ela tem alguém ela vai se separar e vai te assumir compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like